Bom dia, família de Deus. Eu quero abençoar vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus esteja na tua casa e na tua vida. Eu quero cobrir vocês com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e que todo o mal seja repreendido em nome de Jesus. Eu vou estar orando com vocês. Que os anjos de Deus, que Jesus acampe ao vosso redor e te livre de todo o mal. Que Jesus e os seus anjos estejam à sua frente, na sua retaguarda, do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Que o nome santo de Jesus seja glorificado nas nossas vidas e na nossa boca, Senhor. Em nome de Jesus. Eu louvo, eu agradeço todas essas pessoas que estão orando comigo. E eu tenho uma palavra do Senhor para dizer hoje para vocês, para a honra e glória do nome de Jesus. Nós vamos estar orando o Salmo 91 daqui a pouco e nós vamos estar consagrando os nossos pedidos. Se você ainda não fez, pegue um papel, faça seus sete pedidos, planos que você tem, desejo do teu coração, planos, pedidos que você quer que Jesus atende. E Jesus vai atender com sim e amém. Deus vai responder porque Deus é fiel. E se for não, Ele vai responder. Agora, se for de acordo com a palavra de Deus, todas as promessas da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, é sim e amém. Deus responde, seja a respeito à sua saúde, Jesus já conquistou na cruz. A sua prosperidade, Jesus já conquistou na cruz. A tua libertação, Jesus já libertou na cruz. Tudo que está escrito de acordo com a palavra de Deus, Deus quer te entregar. Todas as bênçãos. São mais de oito mil bênçãos. E os anjos de Deus vão buscar e trazem para nós, em nome de Jesus. Porque em Hebreus 1,14, diz que os anjos são ministros. Ministros preparados para ajudar aqueles que vão herdar a salvação. E nós vamos herdar a salvação. Os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem e o livram. Os anjos de Deus estão sempre conosco para nos ajudar. Deus tem os ministérios dos anjos aqui na terra e nós temos que aprender a usar. Para a honra e glória do Senhor. Deus nos deu autoridade e poder através do sangue de Jesus. E Deus nos deu poder para livrar-nos de todo o mal. E repreender todo o pecado e todo o mal. Deus nos deu poder para repreender a inveja, o mal-olhado, tudo, tudo. Em nome de Jesus. Essa autoridade foi nos dada na cruz do Calvário. E nós vamos exercer aqui a nossa autoridade. E Deus fala quando dois, aqui na terra, entrar em acordo com qualquer coisa, vai ser realizado pelo nosso Pai. E eu entro em acordo com todos os seus pedidos que é de acordo com a palavra de Deus. E está ligado aqui na terra, está ligado no céu. A palavra de Deus diz tudo que nós ligarmos aqui na terra vai estar ligado no céu. E tudo que nós desligarmos aqui da terra vai ser desligado do céu. Então toda a obra de feitiçaria, de macumbaria, tudo que foi enviado para você vai ser quebrado. Tudo que foi enviado para nós em nome de Jesus está quebrado pelo sangue do Cordeiro. Em Colossenses 6, 14, 15 diz que Jesus Cristo já encravou na cruz. Tudo, 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 tudo. Jesus já triunfou sobre os demônios, todos. Jesus já triunfou na cruz. Então nós triunfamos com Jesus para a honra e glória do Senhor. Então vamos orar o Salmo 91. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus quer que você assista sim. E que você ainda passe para 10, 20 pessoas. Para quem você puder passar. Para grupos. Para a pessoa estar orando e estar fazendo os seus pedidos. E já estar visualizando. A palavra diz que conforme imagina a sua alma, sim o é. Então nós vamos já imaginar essas bênçãos, esses pedidos de acordo com a palavra de Deus. Que são todos sim e amém. E vai ser revelado na sua vida. Porque você já vai imaginar. Você já vai ver esses pedidos concretos. Você escreva no papel sete pedidos que você quer dar para Deus. E nós vamos estar aqui todos os dias orando de acordo com a palavra. Para que esses pedidos sejam respondidos. Para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Então vamos orar o Salmo 91. Ore na primeira pessoa. Porque você habita no esconderijo do Altíssimo. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo e descanso na sombra do Onipotente. Eu digo ao Senhor que Ele é o meu refúgio, o meu baluarte. O meu Deus em quem eu confio. Pois Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas eu estarei seguro. A sua verdade é para ver e escudo. Eu não me assustarei com o temor noturno, nem com a seta que voe do dia. Nem com a peste que se propague nas trevas, nem com a mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos eu contemplarei e verei o castigo dos ímpios. Pois eu disse, o Senhor é o meu refúgio. Eu fiz do Altíssimo a minha morada. Nenhum mal me sucederá. Praga alguma chegará à minha tenda. Porque aos teus anjos o Senhor dará a ordem ao meu respeito para me guardar em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão com a mão para que não tropece em alguma pedra. Eu pisarei os leão e a áspide. Eu calcarei com os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poluei-o a salvo, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe respondarei. Estarei com ele na angústia, livra-lo-ei e glorificarei. Sarsolar-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Muito obrigada, meu Deus, por esse salmo. Agora vamos orar o salmo 103, que é um salmo também maravilhoso que Deus colocou pra nós. Pra nós, pra nos abençoar. Bendize-o a minha alma, ó Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize-o a minha alma, ó Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Porque é ele que perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. Que redime a nossa vida da perdição e nos coroa de benignidade e de misericórdia. Que farta a nossa velhice de bens, de sorte que a nossa mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e atrás benigno. Não repreenderá perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos restitui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se ateia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. E quanto está distante o oriente do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pós. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, a erva do campo. Como uma flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando nela o vento desaparece e não se conhecerá mais dali adiante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Para os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos para os cumprir. No céu estabeleceu o Senhor e o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e obedecei a sua palavra. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazei a tua vontade. Bendize ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma, Senhor. Deus, muito obrigado, eu te louvo, eu te agradeço por essa tua palavra. Pelos teus anjos, Senhor, pela nossa consagração a ti, Senhor. Pela nossa vida no altar, Senhor, em nome de Jesus. E agora, se você ainda não fez, pegue um papel, faça sete pedidos a Deus, que Deus vai estar respondendo esses pedidos. Para a honra e glória do Senhor. Você pode fazer três papéis. Você pode fazer um em nome do Pai, um em nome do Filho e um em nome do Espírito Santo. Você pode fazer três papéis com sete pedidos. Os mesmos pedidos podem ser. Nós vamos estar colocando aqui diante de Deus e Deus vai estar respondendo esses nossos pedidos. Para a honra e glória do sangue de Jesus, do nome de Jesus. E para os anjos de Deus que nos abençoam e nos ajudem para eles terem trabalho a realizar. Porque eles são ministros, porque eles são enviados para ajudar aqueles que vão herdar a salvação. Hebreus 1,14 diz isso. Que os anjos são ministros, são enviados para nos ajudar. Então, faça os seus pedidos, os seus sete pedidos e envie esse vídeo. Subscreva no canal, se você ainda não se inscreveu. Comente esses vídeos e envie para mais dez, para mais vinte pessoas, para que vocês possam ser abençoados. E essas pessoas serem abençoadas, porque mais pessoas vão estar orando junto com a gente. E se dois aqui na Terra concordar sobre alguma coisa, vai ser concordado pelo nosso Pai do Céu. O que está ligado aqui na Terra, está ligado no Céu. E o nosso Pai do Céu vai concordar, porque nós concordamos aqui na Terra. Então, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, derrama do Teu Santo Espírito. Repreende todo o mal, todo o demônio. Eu amarro e eu expulso, em nome de Jesus. Eu apresento, Senhor, e eu consagro esses pedidos a Ti. Esses pedidos dessas pessoas, Senhor, está consagrado para a honra e glória do Teu Santo Nome. Envia os Teus anjos, Senhor. Eu convoco os Teus anjos, eu chamo os Teus anjos, Senhor, celestiais, para virem, Senhor, e atender esses pedidos. Aí buscar, Senhor, essas bênçãos, esses pedidos, que é de acordo com a Tua Palavra. Para a honra e glória do Teu Santo Nome. E desde já, Senhor, eu Te agradeço e eu Te louvo, porque o Senhor é um Deus fiel, que atende os nossos pedidos. E a Tua Palavra diz em Marcos 11, 24, que tudo o que nós pedimos aqui na Terra, se nós crermos, nós receberemos. Então, nós já recebemos pela fé, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Nós pedimos e nós recebemos, para a honra e glória do Senhor. Muito obrigada, muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. E subscreva no canal. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus te chamou para orar e para atender o desejo do teu coração. Para a honra e glória do Senhor. Porque isso, quando você é abençoado financeiramente, quando a sua saúde é abençoada, quando você está feliz e restaurado, isso engrandece o nome do Senhor. E é isso que Ele quer. Em nome de Jesus. Amém.